Pedras de tartaruga, mistérios do parque de sete cidades, ruínas de construções fenícias. Atração máxima para curiosidade e a imaginação de milhares de turistas. Mas, parecem cidades pré-históricas com seus monumentos, seus templos, casas, palácios, arcos, torres e muralhas. Floresta petrificada ao longo do tempo. Enigma que desafia os cientistas do mundo inteiro. Nestas rochas milenares, existem inscrições primitivas, que ainda não foram decifradas. Floresta petrificada ao longo do tempo. 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 Tchau.